O vereador Daniel Queiroz faz uma indicação na Câmara Municipal para que o Executivo faça um estudo a fim de ver a possibilidade de criar um piso salarial para os garis da cidade. O vereador Daniel quer contemplar essa classe que ainda não tem um piso salarial e que possa contemplar o serviço que eles fazem por toda a cidade. Bom dia, Rota 51. Bom dia a todos os napolitãos e a todos os garis. Eu, admirador do trabalho dos garis, e já vim na Câmara, já observando há muito tempo que todos os trabalhadores do município de Onápolis têm um piso salarial. Como eu sou de família pobre, família humilde, ali do Mons Ezeis, morador, e vejo o trabalho dos garis, trabalha correndo para poder ser feita a demanda da cidade, para a cidade andar limpa. E aí eu vi realmente que eles precisam de um piso salarial para poder melhorar o salário de cada um dos garis. E eu fiz essa indicação diretamente aqui do setor jurídico da Câmara para o Executivo, para a Roberta Oliveira, analisar com carinho. E eu tenho certeza, depois que ele vê essa indicação, eu não tenho dúvida que ele vai pôr um piso salarial a todos os garis de Onápolis. Muito obrigado.